O Sultão Sulimão tinha um palácio dourado, o criado mudou de nada, esse que é uma vida, o criado mudou de nada. Estes meninos prepararam para vocês a história do Sultão Sulimão que eles vão dizer toda inteirinha porque eles decoraram tudo. Vamos lá ver como é que eles se cortam. O Sultão Sulimão tinha um palácio dourado, com cem salas de vestis, mil quartos para convidados, por isso usava patins para chegar a tantos lados. O criado Maldonado tinha o céu coletilhado, só quando a chuva caía de mania pelos corais, com os pés bem calejados, de andar a fazer recados, nunca calçaram sapatos ou outras coisas que tais. O Sultão Sulimão, para passear no jardim, montava no morfante com um cilindro de setinho. O criado Maldonado é que cavava o jardim e subia as bananeiras e podava as laranjeiras e colhia amendoim. O Sultão Sulimão só bebia pino-filho, às vezes bebia tanto que andava a fazer o pino. O criado Maldonado buscava a água do rio, quando tinha a boca seca e o canteiro vazio. O Sultão Sulimão comia, salmão comia, faisão comia, leitão comia, pudim de limão e talhares de melão. O criado Maldonado comia espinhas de salmão, ossos de faisão, tripas de leitão, restos de empadão, cascas de melão e vidros de melão. O Sultão Sulimão foi grande conquistador. Conquistou 30 cidades, mais as terras em redor. Mandou 30 mil soldados, mandou 30 generais combater por seu mandado. E ficou-se reprimpado debaixo dos laranjais. O urso criado Maldonado trocou inchada por espada e deu tanta espadeirada. E ficou-se reprimpada naquelas 30 cidades e mais terras em redor. E ficou-se reprimpada naquelas 30 cidades e mais terras em redor. E ficou-se reprimpada naquelas 30 cidades e mais terras em redor. O urso criado Maldonado nem sequer tinha mulher, não tinha cadeira ou mesa, não conhecia talher. Não há daí. Outro citão Sulimão negara um imenso tesouro, párulas finas da China, diamantes de um Raim Toro Até a sua sanita era toda de coita. Um criado, um aldonado, tinha um solar de pinhões, um cesto e um alguidar. Quando queria que o mar vá no dia lavasse no mar. Usava lenços de folhas, menta de pé ou de carneiro. Não precisava de bolsos porque não tinha dinheiro. O Sultão Slimão, que não era feliz, porque ser um grande rei, tinha que ir o nariz. O criado, um aldonado, comprou-lhe um nariz postiço, maior que o dos outros reis. O nariz era um chouriço. Mas quando saíram da rua, o Sultão Slimão, saltaram-lhe a cara, um gato e um cão. E em São Paulo. E em São Paulo. E em São Paulo. A bolsa. Morro. Em São Paulo. E em São Paulo. A bolsa. Morro. Bofão. Morro. A coroa. um outro um outro sul maravilhoso eles sabiam de cor a história toda às vezes há pessoas que dizem que a memória não vale a pena ser exercitada só interessa as certezas a imaginação e a inteligência mas a incerteza a imaginação e a inteligência são muito muito importantes e a memória também é muito importante pela vida fora ela vai sempre fazermos falta e nós temos de treinar como treinamos os músculos na ginástica ou outra coisa assim além disso eles estavam à vontade como os atores falaram com um tom de voz maravilhoso às vezes há aqueles meninos que eu assisto a muitas apresentações que têm um bocadinho de medo de estar em público começam a falar pressa, pressa, pressa nem se percebe nada às vezes e eles não eles estavam verdadeiramente como os profissionais além de que alguns vêm aqui tão bonitos tão bem apresentados tão mesmo lindos eu acho que nós vamos dar outra salva de palmas que eu acho que nós vamos dar outra salva de palmas e nós vamos dar outra salva de palmas e nós vamos dar outra salva de palmas Então e deixando de fazer poesias de fazer histórias ai que meninos que gostam ai que meninos que gostam e eles sabem de salva-se lá só mais despedidos e eu vou ter um bocadinho de medo pensar e se eu começar a escrever e não sair nada bem eu sei Eu queria mostrar só à minha professora, porque se fosse aos meus colegas ainda podiam fazer troça de mim, mas assim a minha professora não. Ela leu e gostou das poesias e disse-me, olha Luísa, eu vou publicar as poesias no jornal da escola. E depois deu-me sempre muita força e disse-me, tu nunca desistas de um sonho. Se gostas de uma coisa, trabalha para aquilo que tu gostas, para poderes ser muito do que tu queres. E olha, foi o melhor conselho que eu tive. Se gostas de uma coisa, trabalha para aquilo que tu gostas, eu vou publicar as poesias no jornal da escola. E aí Eu amo você, eu amo você. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Obrigado.